Fala galera, aqui quem fala vagabundo com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo vou mostrar o local exato para vocês da categoria secreta grátis aí da semana 4 lembrando que para você pegar essa categoria secreta você precisa ter feito todos os desafios da semana 1, da semana 2, da semana 3 e também todos os desafios da semana 4 que lançaram hoje e obviamente você precisa ter o passo de batalha pago, ok? bom, quando você completar todos esses desafios você vai desbloquear esta tela de carregamento aqui, ó manos e lá no fundo tem um muro e nele está desenhado um camelo bebendo um refrigerante e logo acima tem a categoria secreta então ela fica exatamente naquele camelo que está bebendo o refri naquela área de deserto do mapa fica exatamente na localização G9 do mapa você cai lá e vai ter o camelo bebendo o refri à beira da estrada e a recompensa secreta, a categoria secreta, né? está em cima do camelo, ok? então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano se você gostou, esse vídeo foi útil pra você deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito e mande para aquele seu amigo aí que quer saber o local exato aí da categoria secreta desta semana 4 então é isso, galera, valeu, falows, aquele abraço e eu fui! e aí e aí e aí